Oi meninas, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que vocês estejam ótimas e se não tiver, que vocês tratem de fazer ficar, hein? Vamos para o qual é a dica de hoje? Porque tem uma dica que eu estou apaixonada para dividir com vocês, gente. A nova coleção que está chegando aqui, ó, no canal e no ateliê dessa tiara de rosa, linda e maravilhosa e super econômica, tá? Só não ficou mais econômica porque eu quis colocar essa manta de estragem, gente. Estou apaixonada. Fiz no biquinho de pato, tá? Que vai estar entrando o vídeo aqui para vocês estarem acompanhando a forma como eu faço. E agora eu vou fazer o arco, essa tiara aqui, ó, maravilhosa. Fiz a rosa e várias outras, mas fique tranquila. Vou trazer as inspirações da coleção completa para vocês me falarem o que acharam. Mas agora nós vamos passo a passo. Meninas, que o assunto agora vai ficar sério, seríssimo, tá? Para fazer essa tiara de flor, o que nós vamos precisar. Aqui eu estou usando um arquinho de dentinho, tá vendo, ó? Já encapadinho, já até coloquei a etiqueta para facilitar. E dois pedaços da fita número 9, tá? Esse aqui é o lançamento da Sinimbu, maravilhoso. Ó, 38, tá, gente? Essa aqui é 38 ou é 40, porque pareia. Olha lá, 38, tá? Um pedaço de um metro, tá? Vai ser um metro da fita número 9. Você pode estar usando fita lisa, gurgurão, gurgurão, fitadinho, está? A que você quiser e desejar, está fazendo essa flor. E um pedaço de 60 centímetros da mesma fita, ó. 60 centímetros. Então, serão dois pedaços no total, um metro e 60. 60. Aqui eu peguei aquela manta de strass, que é maravilhosa, para fazer o acabamento. A etiqueta, que já até tinha colado, vou botar aqui para o lado, pensei que eu não tivesse colado ainda. E o pedacinho, dois pedacinhos de feltro, na largura de 4 centímetros. Gente, para fazer essa bolinha aqui, ó, tá vendo? Esse aqui, ó. Mas você pode fazer no olho também. Vamos lá, agulha, linha, tesoura e cola quente. Bora? Eu vou começar pelo pedacinho de 60 centímetros. Então, ó, nós vamos selar as pontas, sempre na parte azul da chama. Eu vou fazer uma dobra aqui, ali, ó. Tá? Agora, nós vamos pegar a agulha e vou fazer isso aqui, ó. Entrei. Aí, ó, um, dois, três. Vou mostrar para vocês a largura que eu tô dando do ponto, tá? Que é muito bacana você seguir isso, ali, ó. Eu dou uma largura de aproximadamente quase um centímetro, tá? Faltando muito pouco. Então, ó, um, dois, três. E você vai indo, mantendo, tá? A mesma largura ali, ó. E vou fazer isso aqui na fita toda, tá? Ó. Vai só no alinhado. Eu aproveito aqui, ó, para ficar bem certinho. Tá vendo que eu tô passando a agulha aqui na mesma direção. Então, ó, bem próximo desse pês-pontado aqui, pês-pontado, ó. E vou seguindo. Eu vou acelerar um pouco, porque essa dica aqui é super rápida e para o vídeo não ficar longo. Então, ó, prontinho. Já alinhavei tudo, tudinho, gente. Agora, o que que eu vou fazer? Vou fechar bem, tá? Puxando aqui, ó. Tá vendo? Ali, ó. Deixando um ponto aqui, ó. Um pedacinho aqui, pra poder fechar bem mesmo, tá? Isso aqui. Agora, eu vou pegar, vou passar com a agulha por dentro do nozinho, ó lá. E puxo. Tuiz. Eu vou virar aqui, sem costurar, com a agulha pra baixo. E essa parte aqui, como ela é menor, nós vamos virar assim, ó. Ó. O acabamento dela aqui, é assim. Com a dobra e com os pontos do alinhavo pra baixo. Ó lá. Você vai arrumando e fechando, ó. Fechei. Segurei. Vou passar aqui pra dar um nozinho, pra puxar bem, ó. Prontinho. Agora, eu vou pegar aqui, eu vou fechar assim, ó. Essa parte é a parte de baixo. Então, eu vou costurar, tá? Pra fechar bem mesmo, gente. Ó lá. Puxei. Agora, eu vou fazer um nozinho aqui. E prontinho. Ó. Essa aqui é a parte do meio. Agora, é só... Dá aquela arrumadinha. Ó lá. E já tá bem fechadinho. Agora, vamos pra parte... Agora, nós vamos pra parte de fora, tá? Vou deixar aqui, no canto, pra começar a alinhavar isso. Vamos começar a alinhavar isso aqui, tá? Selar a ponta. Vou fazer uma dobrinha aqui pra trás. Selar. Isso aqui. E vamos começar, tá? Novamente, ali, ó. Com os mesmos pontos. Fazer isso aqui na fita inteira, tá? Eu vou acelerar e já volto. Prontinho. Agora, nós vamos fechar, tá, gente? Pra fechar, eu vou ir puxando a linha e arrumando, ó. Virando. Ó lá. Chegando aqui na outra ponta. Pelo mesmo lado de fita, eu vou passar aqui por dentro da linha. Tá vendo? E vou começar a fechar, apertar, tá? Dessa forma aqui, ó. Ali. As duas pontinhas ficaram pra baixo. Então, agora, a gente vai puxar o máximo que conseguir, tá? Ó lá. Vou passar aqui. E vambora. Ó. Prontinho. Agora, eu vou subir novamente com a agulha pra voltar e dar um nozinho bem firme. Ok. Agora, eu vou dar um nozinho aqui pra ficar mais seguro ainda. Vou dar o segundo, hein? Vou cortar aqui, ó. E vou dar uma arrumada nela. E a arrumada é isso aqui mesmo, ó. Vou fazer ela ficar bem franzida ali, ó. Tá? Ó. Sainha. Parece aquelas saias de tule de balé, né? Olha que lindo, gente. É isso aqui mesmo. Quando peixar, ela vai subir. Tá vendo? Agora, nós vamos colocar aqui, ó. Uma parte do feltro. Então, eu vou pegar aqui e vou passar cola quente. Cuidado. Tá? Prontinho. Ó. Ok. Desse jeito aqui, ó. Então, agora, vai colocar aqui, ó. Vou colocar aqui. Vou passar cola quente, tá? Nessa parte aqui de baixo. Tá vendo? Aqui, ó. E, ó. Um pouco aqui. E vou colocar esse meio bem ali dentro. Olha lá. Dessa forma aqui. Feito isso, eu pego a ponta de uma tesoura bem aqui no meio. Só aqui na costura, ó. E seguro. Olha lá. Prontinho, ó. Só pra cola fixar bem, tá? Dessa forma aqui. Eu deixo secar um pouco. Antes de eu colocar na tiara. Olha que linda. Tá? Eu vou deixar a flor aqui do lado. Enquanto nós vamos fazer a medida, tá? Aonde eu vou estar aplicando, ó. Então, eu vou pegar aqui. Na altura de 15 centímetros, tá vendo, gente? Eu vou estar colocando ela dessa posição aqui. Então, eu passo cola quente no arquinho. Ali, ó. Pego a flor e coloco dessa forma aqui, ó. Bem centralizado aqui no meio, tá? Agora, eu vou pegar aqui, ó. E vou preencher de cola quente. E vou colocar a outra parte do feltro. Olha lá. Primeiro pra ficar um acabamento perfeito. E também pra poder deixar mais firme. Agora, eu vou dar uma selada aqui, ó. E prontinho. Olha que lindo. Dá até pra ficar dessa forma aqui, ó. E também pra colocar a manta. Vamos lá? Deixa eu cortar aqui pra aplicar desse lado. Então, eu venho até aqui, ó. Aqui eu deixo, gente. Um pedaço. Ó, vou passar pra vocês a medida, tá? Aqui eu vou colar. Ali, ó. Tá vendo? Ficou aparecendo a pontinha? É só você vir fazer essa cola aqui, ó. Que esconde. Olha lá, viu? Agora aqui, eu vou fazer, ó. Passar a cola quente. Vou vir com um pedaço de manta lá. Que coisa linda que fica, gente. Olha. Prontinho. Aqui, ó. Eu deixei, tá? Três centímetros, tá vendo? Isso mesmo. E é o mesmo que nós vamos fazer do outro lado, ó. Três centímetros. Então, daqui, ó. Pra cá. Que eu vou estar cortando. Então, vou pegar esse pedaço aqui de manta. Pra poder tá aplicando. Então, ó. Cola quente. Você pode fazer essa aplicação também com a T6000, tá? Vocês viram que eu vou rodando o biquinho da pistola, ó. Eu faço com cola quente. Fico satisfeita com o resultado. Mas você pode fazer com a que você tá acostumada a usar, tá? Se você não tiver uma pistola boa, você pode fazer com a T6000, tá? Com a E7000. Então, ó. Ok. Finalizando. Olha que escândalo, gente. Olha. Peraí, deixa eu tirar esse piapo daqui. Que coisa mais linda. Tá aqui, ó. Mais uma flor, tá? Aguardem. Ativa o sininho. Deixa o seu joinha, porque eu vou trazer as outras cores pra vocês verem, hein. Vou fazer na vermelha, vou fazer na verde, na azul. Vou fazer em toda a coleção, tá? E também vou fazer em fita de gorgurão também, tá? Então, ó. Espero que vocês gostem, que vocês façam bastante. Que vocês vendam muito, mas muito mesmo. E, Lili, qual a mensagem que você deixou hoje? Sonho, acredite, realize, viva. Viva, porque a vida é um presente. E Deus te deu esse presente pra você viver. Deus tem sonhos na sua vida pra realizar. Deus tem obras, Deus tem vida, Deus tem presente. Deus, a única coisa que Deus quer, tenha paciência, perseverar e acreditar. Tenha fé. Fé que tudo na sua vida vai se ajeitar. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima dica.